Viu alguma coisa? Não com essa neblina. Senhor, madeira flutuando pode facilmente ser confundida com um monstro do mar. Talvez tenha sido isso que o capitão viu. É, mas essa madeira circundou a balsa em três dias diferentes. Continue procurando. A menos que ele venha para o nosso barco e bata na porta e... Alguém pode atender? Gelo? Nem estamos no inverno. Olhe ali. Iceman! Não! Chegaram à Terra, vieram do espaço Uma patrulha são feitos de aço Esse é o lugar para entrar em ação E Optimus Prime ordenou a missão Tenha a humanidade sempre a seu favor Procurem a justiça, amor e valor Uma família, uma nova aliança Juntos serão os incríveis heróis São vigilantes Estão a caminho Vão sempre adiante Amigos gigantes E quando eu guia pra dar direção Seguei o rumo com dedicação Transformers Rescue Box Robô policial, nos tire de perto desse gelo Monstros marinhos e icebergs de águas quentes Pai, alguma coisa mexeu lá em cima Certeza, filho? Parecia uma pessoa Excelente, senhor Mas estou tentando entender o que o senhor ganhou jogando o seu rádio lá Se alguém estiver preso naquela geleira A Duny e o Blades conseguem rastrear o sinal até eles A gente deve estar perto Por falar em perto, que tal se voarmos um pouco mais alto? Mais alto? Que novidade é essa? Bom, todo mundo sabe que os monstros marinhos gostam de puxar helicópteros que voam baixo pra dentro do mar Você acabou de inventar isso? Pode acontecer Iceberg, bem à frente Aqui está o rádio do papai Bom, se tinha alguém aqui, já foi embora O que é isso? Blades, espuma de derreter gelo Pergunta Por que estamos aqui, se não tem ninguém? Onde é que está esse espírito de aventura, Blades? Deixe ele guardado no corpo de bombeiros É algum tipo de painel de controle O Cody não acabou de apertar isso Blades, você está bem? Fala alguma coisa Chega de apertar botões aleatórios Desculpa Desculpa Mas que tipo de iceberg é esse? Não é um iceberg É um navio coberto de gelo Vamos dar uma olhadinha Desculpa, mas pra explorar um navio fantasma Precisamos de toda a equipe de resgate E a marinha E eu também chamaria o Optimus Ah, o diário de bordo Diz que estamos no SS Isolde Cody, passa isso pro papai Vou procurar se tem passageiros O Isolde? E pelo visto, ninguém entra nesse navio há anos Talvez porque esse cargueiro se perdeu em 1966 Sabe alguma coisa a respeito, pai? O Isolde transportava tecnologias experimentais para Griffin Rock E o que aconteceu? O capitão e a tripulação tiveram que abandonar o navio Depois que uma certa carga se tornou instável Aqui diz que o capitão era Zachary Burns Meu tataravô? É, ele nunca falava sobre isso Mas o que quer que tenha acontecido assustou muito ele Então termina essa busca e caia fora daí Esse é o seu tataravô, Cody? Eu não tenho certeza Nunca vi uma foto dele Mas se for, aposto que o meu pai amaria ter ela Ele e o avô dele eram muito próximos Ô pessoal Eu não achei ninguém a bordo, mas Querem apostar que é isso que tá causando o congelamento? Porque alguém esqueceu o interruptor ligado Blaise! Aguenta firme, vai ficar tudo bem Chega de ficar apertando interruptores aleatórios também Consegue voar? Tente me impedir Cody, vamos nessa De acordo com o Doc Green Os registros de 1966 mostram que a maior parte da carga do Isolde era altamente confidencial Menos isso aqui O expansor abaixo de zero Não olhe pra ele, Blades Pense em coisas quentes Ele foi criado pra restaurar as calotas polares que estavam derretendo Gerando gelo fresco É Pena que essa coisa abaixo de zero era uma bola furada Tá na cara que isso é um perigo Não podemos deixar isso boiando por aí Porque podem dar de cara com ele de novo Eu acho que temos que explodir ele Só mesmo explosivos pra fazer vocês dois concordarem Mas não podemos destruir o navio do nosso tataravô E não recuperar essa tecnologia seria uma oportunidade perdida É, salvar o Isolde significaria muito pra mim Mas concordo com o esquadrão da bomba aqui Saímos em cinco minutos Nós vamos voltar pra lá Alguns de nós Desculpa, filho Mas você já passou por muita emoção hoje Awww Rescue Watson, who all has got you? Diário do Capitão, 25 de maio de 1966 Mar agitado O primeiro oficial relatou uma cratera aberta Como resultado, o aparelho dentro dela foi ativado Aguardando o comando do laboratório de Griffin Rock Acionar e energizar! Temos dez minutos, equipe Aí explodiremos as dinamites Espera, tem alguma coisa se mexendo na água Eu acho que tá viva Monstro, marinho Seja o que for, será pego na explosão Temos só dois minutos Blades 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 Acho melhor movermos todos que estão atrás de nós, senhor. Espera! Isso não é um tubarão. Chefe Pardas, você e esses seus robôs protamontes estão enfadindo. Doutor Moroku! Dois mistérios resolvidos, o monstro marinho e o homem do iceberg. Que ousadia sua aparecer por aqui, Moroku? Tenho mandado de prisão contra você. Isso é bobagem. Eu e o prefeito já acertamos os ponteiros assim que eu devolvi a escuda dele. O que quis dizer com nós estamos invadindo? Achado não é roubado. Ah, como se isso valesse na corte. Infelizmente, vai valer. As leis de salvamento navais dizem que quem encontrar o navio abandonado... Pode ficar com ele com sua carga, assinado pelo prefeito de vocês, hoje de manhã mesmo. O SS Isolde e tudo o que está a bordo dele pertence a este que vos fala. Vou ligar para o prefeito agora. Doutor, espere. Por favor, parte dessa carga é realmente instável. É sério mesmo? Não está vendo gelo? Essa preocupação me deixa de coração partido. Dito isso, eu exijo que vocês parem de interferir na minha operação de salvamento. Pai, o prefeito confirmou. O Isolde pertence ao doutor Morocco. Muito bem, equipe. Fizemos o que podíamos. Isso é inacreditável. Última entrada do diário. Recebemos ordens do laboratório de Griffin Rock para abandonarmos o navio. Pai, escuta a última anotação do Capitão Burns. Qualquer tentativa de mover o expansor danificado vai fazer com que ele exploda. E vai congelar tudo que estiver a um raio de oito quilômetros. Por isso, nosso tataravô nunca voltou para buscar. O Morocco colocar só ele mesmo em perigo é uma coisa. Cold, olhe se tem algum outro navio na área. A bolsa! Capitão Shaw, dê minha volta. Você tem que mudar seu curso. Atenção, todos os passageiros. Por favor, se protejam nos seus carros imediatamente. E bem-vindos a Griffin Rock. Doutor, precisa evacuar agora! Chefe Burns, eu já me cansei deste debate. O navio do seu avô agora pertence a mim. O expansor está enlouquecendo. Robô-bombeiro, acompanhe o Dr. Morocco para o submarino dele. Como pedido. O que pedido? O que pedido? Ora vamos, me salte! O chefe Burns, eu vou prestar queixa contra você. Está me ouvindo? Esse homem não é o melhor exemplo da humanidade Acho que não vamos conseguir sair do alcance da explosão a tempo Molda os veículos, agora Capitão Shon, mais um quilômetro está liberado De novo não Essa não Minha nossa Oh, Chase Eu tô tudo bem, senhor Tirando as partes que estão em móveis Cage, Danny, Graham estão me ouvindo Qual é Hitwave? Abre Tudo congelado Eu acho que consigo mover a gente Não faz isso A gente se mexeu Tente abrir a cobertura Continue emperrado Espera Não Ainda tá enterrada Pai, você tá bem? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Cody, você é um colírio para os olhos congelados Só dá um segundo pra funcionar, Chase Eu sou o próximo O Cage abusou da minha hospitalidade Belo trabalho, hein, Cody? Ai, salvou nossas vidas Eu tenho escapado mais cedo ou mais tarde? A cidade foi atingida? O gelo só chegou na orla Parece que o pior mesmo está aqui Danny, confira o expansor abaixo de zero enquanto ajudamos o Dr. Morocco Aquela máquina congelou seu último robô Quando eu estiver aquecido, vou pular de alegria Olha só quem abandonou o navio Isso significa que ele está bem O que agora? Voltamos pra casa ou esperamos o gelo derreter? Hum, não parece muito grosso Já deve estar derretendo Pelo menos nas bordas externas Derretendo? Mas eu vi quatro carros da balsa dirigindo em cima do gelo pra voltarem pra cidade Será que chegam lá até... Deixa com a gente, Rescue Bots Rumo ao resgate O navio está se soltando do campo de gelo Todos agora entrem no barco Ah! 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 Cuidado! Sem pânico, chequem seus salvavidas. Por essa eu não esperava. Agora estão seguros. Dirijam com cuidado. Evite o gelo. Aquele era o era. O Dr. Morocco, no fim, veio resgatar a gente. Ele acha que isso vai compensar toda a sujeira que ele já fez. É, mas eu nunca imaginaria que aquele homem tinha um pingo de gratidão no seu corpo. Um pingo de gratidão? Onde se localiza exatamente isso no corpo humano? Eu acho que é perto do pingo de humor que já falaram pra gente. A bolsa voltou. Mas nenhum sinal do Isolde. Você acha que o Morocco levou ele? Tem grandes chances. Tomara que a tecnologia que ele levou seja velha demais pra ser usada. O que é, filho? O retrato que tava pendurado no setor de carga do Isolde. Vovô Zachary. Faz muito, muito tempo que eu não vejo esse rosto. Hum, talvez ainda haja esperança pro Dr. Morocco. Oh, minha nossa! Exatamente o que o doutor tinha encomendado. Veja essas árvores. São árvores de bordo que guardam seiva nos seus troncos. Nós usamos uma bomba pra drenar esse líquido. A seiva do bordo é principalmente água. Então nós precisamos dessa máquina pra tirar a maior parte da umidade. Deixando puro xarope de bordo. Hum! É coisa sopa de cenoura. Mas você gosta do líquido dessa planta. Porque fica delicioso nas panquecas. Bem-vindos à colheita anual do xarope de Griffin Rocker. Huntsley, está filmando isso? É claro, prefeito Lansky. Não tem nada mais digno de um âncora do horário nobre do que ver a seiva escorrer. Chefe Burns! Ah, não. Lá vem ele. Você já pensou mais um pouco sobre participar do meu reality show? Eu tenho o título perfeito. Os robôs de Huxley Prescott. Robôs? Uma série de TV sobre nós? Eles não são seus robôs, senhor Prescott. E minha resposta ainda é não. Resgatar é perigoso. E é por isso que vai ser um sucesso na TV. Tá bom, tá bom. Calma, pessoal. Eu fico feliz em derramar a primeira garrafa de ouro líquido desta temporada. É isso aí. Agora é do show. Chegaram à terra, vieram do espaço Uma patrulha são feitos de aço Esse é o lugar pra entrar em ação E Optimus Prime ordenou a missão Tenha a humanidade sempre a seu favor Procurem a justiça, honra e valor Uma família, uma nova aliança Juntos serão os incríveis heróis São vigilantes Estão a caminho Vão sempre adiante Amigos gigantes E quando é o guia pra dar direção Seguem o rumo com a dedicação Vão ao resgate Transformers Rescue Bots Lins, senhor prefeito, o senhor está bem? Uma torre do terror, um político virando panqueca O que esse mau presságio diz sobre a temporada de colheita de xarope? Apenas que os bordos estão mais fortes do que o normal neste ano Quem está com fome? Chefe, ano que vem, me lembre de dar uma reduzida na manteiga Esse xarope é incrivelmente grudento Limpa direitinho, Cody Temos que estar bem bonitos para a minha, quer dizer, para a nossa estreia no reality Duvido que o chefe permita que o nosso trabalho de resgate vire entretenimento Ele não gosta de bisbilhoteiros O Optimus também não Mas uma série de TV é a nossa chance para sermos famosos O Huxley ficaria famoso Iremos fingir ser pedaços de lata sem cérebro Isso se chama interpretar Desculpa, Blades, o papai disse que as câmeras no resgate não são seguras De jeito nenhum o prefeito iria transmitir a tecnologia mais secreta de Griffin Rock na TV aberta E na TV a cabo? Ah, de quantas formas diferentes vou ter que te falar não, Huxley? Antes de falar em outra língua, dá uma olhadinha nisso Os heróis precisam de um holofote para se tornar em lendas Prefeito, o senhor é essa lenda quase revelada Olha só para esse gosto A câmera simplesmente te ama Bom, é... Quem sabe só um episódio piloto Não sei como ele conseguiu, mas apesar dos protocolos do governo, da segurança da ilha e do senso comum Deram acesso total para o senhor Prescott com a nossa equipe Bem-vindos ao mundo emocionante da televisão sem roteiro Eu tenho uma câmera seguindo cada um de vocês Uh... Garanta que vai filmar meu melhor lado Os dois Eu tô ficando meio constrangido As juntas do punho dele estão com defeito Vamos deixar uma coisa clara, Huxley Acesso não é permissão para interferir Só está aqui para observar É claro, chefe Meu equipamento vai seguir a sua equipe a uma distância segura Vou conduzir entrevistas nos locais de ação no centro de captação da minha van Posso ajudar em alguma coisa, pai? Por que não verifica se os robôs estão preparados para a câmera? Chefe Burns, que perigos você procura quando patrulha as ruas selvagens de Griffin Rock? Eu não procuro perigos, só tento estar preparado se ele aparecer Porque ninguém sabe onde o perigo vai aparecer Nesse cruzamento, para começar Os piores acidentes de trânsito da cidade são aqui Engafetamento de carros grandes de amantas capotadas? Batidinhas, mais ou menos uma vez por mês Porque as pessoas costumam Fazer isso Violação de tráfego Permissão para perseguir Permitido Audiência bombando Uma perseguição de carro Tá legal, Dom. Sabe que não parou no farol vermelho ali atrás Mas chama isso de perseguição policial durou 1.2 segundos Desculpa decepcionar você, Huxley É que somos bons nesse trabalho Um aspirador vingativo, um felino assustado Será que esse gatinho vai ser resgatado? Ô robô, dá um jeito, vai O quê? Não dava pra deixar aquela bola de pelo suar um pouco mais? Eu tô tentando criar um drama aqui Senhor Sharma, prenda o meu gancho no mastro do seu barco Perigo em alto mar Será que essa embarcação vai continuar se aventurando ou vai virar um titã do terror? Marca a vista Blades, não se exibe Eu só tô tentando descobrir o meu bordão, Danny Toda estrela de reality tem o seu Que tal esse? É pra tu nenhum botar defeito Ou você foi helicópterizado? Ou que tal silêncio, vale ouro? Pera aí, então quer dizer que já acabou? Qual é? Vocês estão acabando comigo, meu povo! Estou confuso com o comportamento do Sr. Prescott Pareceu chateado que eu capturei um motorista em tempo recorde É, ele também não gostou de eu ter salvado o Sr. Felpudo Não sabia que existiam resgates rápidos demais Contanto que eles sejam seguros Acho que o Huxley tá mais interessado em fazer um bom programa de TV do que num trabalho de resgate Por que não damos os dois pra ele? Fazer o nosso trabalho, mas fazer com estilo Ah, ah! Em que nova invenção emocionante está trabalhando, Graham? No meu projeto de engenharia? Essa foi por pouco O Squilch é um elemento bem perigoso A menos que ele fique selado a vácuo É, o Squilch suga tudo aquilo que tá perto dele É, teve uma vez que ele sugou uma piscina inteira Foi bem nojento, na verdade É, você quer ver algumas fotos? Ah, eu tenho que recarregar minha câmera Tá legal, pessoal Os olhos encheridos não estão por perto agora Ah, ainda bem Ah, e se aparecer alguma emergência? Os Rescue Bots estão sempre prontos para qualquer calamidade Mas é que as câmeras não Nossos fãs vão querer ver tudo Nós não temos fãs Ainda Ei equipe, alguém diga pro zoológico agora Nancy Morrison caiu dentro da jaula do leão Ai, não! Acredite, não vai querer se juntar a esse ciclo da vida Henning, agora! Em documentários, isso significa que o leão está prestes a... Não conseguiu tirar todo o xarope das rodas dele? Chefe Burns, por que não me contou que estava planejando isso? Uma criança em apuros? Uma besta feroz? Isso tem que aparecer na TV! Planejando? Respondemos a chamados de emergência, não criamos eles Vocês não criam, mas alguém poderia criar Pai, acabaram de ligar O banco foi assaltado Cold, algum alarme foi acionado? Não, eu não vejo nada de errado nas câmeras de segurança A denúncia foi de que os ladrões fugiram num carro blindado Pai, tô vendo um na rua Lake Saia do veículo blindado com suas extremidades levantadas Jerry? Desculpa chefe, eu só tava fazendo minha rota de rotina, eu tava acima da velocidade? Não, mas parece que tem alguém passando trote Consegue rastrear a denúncia? Deixa comigo! Conte o que você descobrir, apesar de eu já ter minhas suspeitas É, meu... projeto de engenharia? Oh! As pessoas pulariam esse programa inteiro pra assistir os comerciais Preciso de alguma coisa épica Alguma coisa... O banco foi roubado O banco foi roubado Os ladrões fugiram num... O banco foi roubado O banco foi roubado Quem é sua Danny? Tá bom, tá bom Que tal essa? Está na hora do helicóptero? Hã? É porque eu sou um helicóptero Blades, nosso trabalho é ajudar as pessoas a não procurar fama Nem um pouquinho de fama? Só 15 minutos Vai acabar antes que você perceba É o Huxley Oh! Eu não estou pronto para as câmeras Não, eu estou falando que as suspeitas do papai estavam certas Eu rastreei o trote O banco foi roubado Os ladrões fugiram do mundo Ele usou um aparelho pra distorcer a voz Estou absolutamente chocado O Sr. Prescott interferiu nos procedimentos policiais de resgate Mas isso aqui é um reality show Ladies, ou é reality ou um programa Nunca os dois Eu e o Sr. Prescott precisamos ter uma conversinha Agora mesmo Espero que a família Burns esteja pronta para os closes deles Emergência de Griffin Rock Estamos com problemas na represa Oh! E temos que ir depressa, Huxley? Sim... Quer dizer... Ficar passando trotes na emergência é crime, sabia? O seu programa será cancelado por um bom tempo Você não tem autoridade para me cancelar, Chef Bornos? Vamos ver o que o prefeito tem a dizer Ah! Depois de tudo isso, outro fiasco Devagar! Antes de você ir! Devagar! Antes que você ir! Emergência de Griffin Rock Houve um acidente Ah, Huxley! Que mentira você vai querer inventar dessa vez, hein? Não, não, Cade, é de verdade, uma batida de carro Tá, sei E a floresta? Ela tá pegando fogo Você é um bombeiro, tem que fazer alguma coisa Boa historinha pra boi dormir, tipo o Pedro e o Lobo, né? Eu vou te contar uma, tá? O Cade que desligou Dá pra acreditar nesse cara? O Huxley ligou inventando outra emergência Duas em uma, batida de carro e incêndio Temos que levar todas as chamadas de emergência a sério Não importa quem acionou o alarme O Huxley não tá brincando dessa vez Olha! Rescue Bots, rumo ao rescate! Robôs, levem esse caminhão pra longe dessas árvores Trotes são uma coisa Mas causou um acidente de verdade só pra usar no seu programa? Não, não, não fui eu que fiz o caminhão bater Ele atravessou o farol vermelho e quase me acertou É um cruzamento perigoso, lembra? Cade, as chamas estão se espalhando rápido em direção à cidade Temos que construir barreiras pra impedir que as chamas se espalhem Fique fora do caminho, Huxley Já chega desse seu reality Tá Não preciso de você nem desses seus brinquedinhos bobos pra fazer um programa Eu sou minha própria estrela Boulder, eu quero que você cave uma valeta do lado da estrada Se o fogo não tiver nada pra queimar, ele não vai conseguir chegar na cidade Chase, encontre umas pedras A gente pode construir uma outra barreira corta-fogo por ali Escuta, você tá sem água, hein? Minha reserva não é infinita E o ar é seco demais pra sintetizar líquidos Preciso de água, Danny É, o Cody disse que precisaria A garra tá pronta pra ação e já estamos no reservatório Espera um pouco A água tá tentando pegar a gente Isso não é água É o Squilch Mas não é possível Porque eu sou o único que tem uma amostra nessa aí Você quer dizer que tinha uma amostra? Se ser estrela de reality show é assim Só vou fazer testes para sitcoms Cody, ligue para o Doc Ele sabe como lidar com o Squilch Pai, estamos com um problemão Nada de água, em nenhum lugar O Squilch deve ter sugado todos os rios que desembocam no reservatório Não tem onde o Heat Wave encher o tanque Não dá pra apagar um fogo sem água É claro que dá O bosque de bordo Cody, agora não é hora de ficar pensando em xarope Mas agora é a hora perfeita pra gente falar sobre a seiva A seiva do bordo é praticamente água Ótima ideia, Cody Essas barreiras corta-fogo vão aguentar um tempo Danny, se o Squilch tá no reservatório, ele não pode chegar no mar Encha sua garra pegadora lá O restante, nos encontramos no bosque de bordo Usar uma cobertura de café da manhã contra um fogo de mil graus O que mais poderia dar errado? Por que eu não aprendi isso durante o treinamento de bombeiro? Hum, árvores de bordo Outro maravilhoso exemplo da generosidade da natureza Infelizmente elas não têm mobilidade Mas eu tenho Passionar e energizar Uma conflagração rastejante, um estado em perigo Mas quem vai salvar todos nós? Eu mesmo, Huxley Prescott Âncora de TV, fazedor de notícias E a última linha de defesa contra... Huxley, por que você está parado aqui gravando isso? Faça alguma coisa! Tem um novo rostinho bonito pro heroísmo Esse aqui, ó Me diga, qual é o plano B? Tire logo essas câmeras no meu jardim O seu programa acabou, Huxley Você não pode parar um reality show Ninguém pode parar Ah, Dinho, que balde de água fria Não tínhamos parado com essas frases de efeito? Cadê o Boulder? Ele disse que ia ajudar a escolher um livro O Graham e o Doc precisavam de uma ajuda pra conter o escovo Vai pro cantinho assistir televisão A TV traiu minha confiança Quem sabe eu consiga renovar sua fé? Te avisei que o serviço de resgate era perigoso, Huxley Quem sabe da próxima vez o meu conselho Grude em você O melhor programa! Não acredito que o Bumblebee está de volta pra Griffin Rock Desta vez, tudo tem que estar perfeito para o meu M-A-R M-A-R? Meu melhor amigo robô Oh, tem espaço no banner pra isso? Ai, acho que bem-vindo Bumblebee, o herói da galáxia, já é o suficiente Blades, a transmissão do Optimus Prime disse que o Bumblebee só vai chegar daqui a três dias Temos pouco tempo Eu ainda nem aprendi a tocar um instrumento pra canção de boas-vindas Você já pensou que o Bumblebee pode estar vindo aqui pra uma coisa importante? Me visitar é importante Só que não Ainda não vou estourar as bexigas e usar chapéus de festa Aqui está o olho pras bexigas, Blades Cody, coloca isso no correio pra mim Tem que ir hoje, eu tô meio ocupada aqui Claro, mana Digitou bem-vindo errado Brincadeira Corre mesmo Uau, que tênis legal, Frank É a mais nova invenção do meu pai Ski-Nickers pra esqui aquático Estamos indo pra testar, quer ver? Com certeza É mais emocionante que planejar uma festa Nessas horas, fico feliz que me transformo num barco A ciência do meu Ski-Nickers é bem simples Uma sola leve na superfície da água E depois explodi-lo por trás, criando a propulsão Resumindo, você vai conseguir patinar no mar Isso é muito legal Mas isso não Chegaram à terra, vieram do espaço Uma matrulha são feitos de aço Esse é o lugar pra entrar em ação E Optimus Prime ordenou a missão Tem a humanidade sempre a seu favor Procurem a justiça, honra e valor Uma família, uma nova aliança Juntos serão os incríveis heróis São vigilantes Vão sempre adiante Rescue Bots Vão ao rescate Rescue Bots Transformers Rescue Bots Depressa, temos que voltar pro laboratório do meu pai Aqui Aguenta aí Uau, Heat Wave Como aprendeu a surfar? Então isso é surfar? É, e você salvou as nossas vidas E por isso nós agradecemos Mas receio que meu laboratório não teve tanta sorte De onde aquela onda veio, Dog? As possíveis causas da volatilidade oceânica são inúmeras Só vou ser capaz de fazer uma pesquisa mais abrangente Depois que eu consertar meu equipamento Frankie, empreste o seu secador de cabelo E o dia B finalmente chegou E as coisas para o Bumblebee estão prontinhas Então, primeiro um discurso de boas-vindas Depois música e em seguida a surpresa Lembre-se, Cody Não puxa a corda até eu gritar Agora Agora, entendi Então começamos com minha lista de coisas para o B ver e fazer B é o Bumblebee Lembrem-se, quanto mais ele se divertir em sua visita Mais tempo ele vai ficar Ah, não Eu preparei uma poesia em homenagem à chegada do Bumblebee Código 6 Código 6 Então, ao contrário de um código 3 A regra para a população É não deixar que uma calamidade nos dê um apagão Eu ia continuar, mas não achei uma rima para apagão E aqui está a minha contribuição Eu chamo de Bumblebee E Optimus Bem, acho que posso encaixar vocês dois depois da caminhada do livro de recortes Ah, é melhor diminuírem a voltagem O Bumblebee só vem nos visitar porque o Optimus mandou Um guerreiro explorador não tem tempo para as férias Ele chegou, ele chegou, ele chegou Ele chegou E agora, algumas palavras de boas-vindas É com grande honra que nós Como assim você não tem tempo para visita? Eu planejei a semana Oh, está aqui em uma missão? Mas que surpresa, não é? Saudações, Rescue Bots A minha equipe detectou um artefato Cybertroniano recém-ativado dentro ou perto de Griffin Rock Estou procurando ao redor do oceano Por favor, ajudem o Bumblebee na procura pela ilha Se encontrarem a relíquia, me avisem Só o poder de um Prime pode desligar esta tecnologia Uma tarefa do próprio Optimus é mesmo uma honra Eu fico feliz em ajudar o Bumblebee Vamos falar para o chefe sobre nossa nova missão Mas não podemos sair agora Caçar um fóssil de um antigo artefato alienígena? Isso é demais É, mas o que a gente ganha se a gente vence essa parada? Não é um jogo, Katie A tecnologia Cybertroniana é extremamente frágil e perigosa Uh, então vocês deviam ter um controle melhor sobre isso Queria poder controlar você Ele disse que o sensor vai dar um sinal sonoro quando o artefato estiver perto Tá legal, então vamos começar a procurar Não tão rápido, Danny Acabei de receber um telefonema que sua licença para pilotar expirou O quê? Não pode ser Eu mandei minha renovação há três dias O Cody colocou no correio pra mim Eu ia, mas aí a Frank apareceu e fomos testar o protótipo do Doc Uma onda atingiu a gente e depois eu, eu esqueci Me desculpa, faço sua tarefa por uma semana? Ah, tudo bem, Cody, era minha responsabilidade Mas se quiser limpar meu quarto Vou mandar a papelada de novo Mas até ficar pronta Não tem permissão pra voar no Blades Mas o Bob-Bob precisa da gente Além disso, sou eu que controlo o voo Então ela pode só... Não, se alguém vira Danny nos seus controles A licença dela pode ser cancelada pra sempre Regras são regras Mais especificamente, regra de segurança aérea 46306, subseção 7 Mas ela ainda pode dirigir, não é? Talvez ela possa andar com o Bee Por que eu me importaria? De partilhar minha parceria com você Vai ser meus dois melhores amigos andando juntos Fica frio Eu não faço ideia do que você disse Mas você é um belo carro, Bumblebee Potente, rápido e suave Alô, me desculpe, Bumblebee Tá vendo esse campo à frente? É, uma vez eu e a Danny salvamos uma vaca Que ficou presa numa cerca de arame E a esquerda tem uma encosta Uma vez... Blades, corta a conversa e se concentra na missão Ah, tá Vamos pegar a estrada e procurar mais dentro da floresta, pessoal Ah, e não se preocupe comigo Eu, eu acompanho Eventualmente Parece que já cobrimos cada centímetro dessa ilha Bom, o óptimo só diz que a relíquia poderia estar na ilha Talvez ele já tenha localizado o artefato em algum lugar da costa Devemos voltar pro quartel e comparar os dados Ei, 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 ei Finalmente Oh, Bumblebee Já que estamos voltando, a gente podia ver o meu filme favorito É sobre dois amigos que viajam juntos e tem aventuras malucas e... Pessoal Recebi um telefonema do Capitão Shaw Tem uma baleia nadando perto da balsa Bem perto Pai, a baleia afundou a balsa As pessoas estão no mar Cuidaremos disso, Cold Um momento, equipe Temos um resgate aéreo e marítimo Pit Wave, vai pelo oceano Eu e o Blades se encontramos lá Mas, o que o Bumblebee e a Danny vão fazer? Vão esperar em casa com o Boulder e o Chase Veículos terrestres não ajudam muito na água Queria tanto mostrar meus novos modos de resgate E aí, Bumblebee Que tal dar um passeio pelo quartel pra se atualizar desde sua última visita? Oh, mas eu que queria fazer isso Blades, para de espionar o canal de comunicação Não sabia que as baleias nadavam tão perto da costa Pois é, normalmente elas não nadam Isso é que é estranho Cold, pode ver se o laboratório marítimo do Doc tem algum dado sobre o deslocamento das baleias? Claro, Graham Tá legal, pessoal Vamos com calma, sem atropelo A baleia não devora homens Eu acho Mais baixo A esquerda E... Conseguimos Pronto Agora podemos voltar e ficar com o Bumblebee Primeiro temos que rebocar essa balsa para uma doca para consertá-la Será que vai levar muito tempo? Depende quando podemos começar Primeiro a onda gigantesca Agora a baleia indo na direção errada Meus instintos dizem que deve haver uma conexão Mas meus instrumentos mostram o que é conhecido pelos cientistas como... Necas Cold, você teve outra chamada de emergência sobre alguma coisa estranha no oceano? Proliferação de algas, correntezas estranhas? Não Bem, na semana passada meu pai disse que a Madeline Pinch pediu para fazer uma perfuração submarina, mas o prefeito acabou não autorizando E ele fez muito bem É muito perigoso usar equipamentos de mineração perto da nossa ilha E desde quando a família Pinch aceita um não como resposta? Só vamos contar ao chefe depois que descobrimos alguma coisa Venha meu camarãozinho Vamos ao laboratório marítimo para pescar umas respostas Isso com certeza não estava no cronograma de atividades É isso aí, Danny Temos um novo recorde na pista de treinamento Bom trabalho, parceiro Parceiro? Mas aproveite enquanto pode, maninha Eu e o Hitchway estamos prestes a bater seu recorde E você, Chase? Quer tentar bater esse novo recorde? Chegamos à conclusão que o artefato sabertroniano não está na ilha Acredito que temos uma nova missão Vão precisar de muita sorte para superar B e D, a dupla dinâmica O quê? Mas eu sou o seu B original Que rima com o legal que é o mesmo que Blades Você não está chateado, tá? É uma pista de corrida Achei que não se importaria se eu fosse junto com o B Eu? Por que eu me importaria? Não me importo Olha, eu tenho uma ideia Você pode ser o nosso pit stop O que quer dizer isso? Que você fica à margem e depois você fica... Não, 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 eu já tive o suficiente de ficar de lado por um dia Obrigado Agora, se me dão licença, eu tenho um filme de amigos para assistir O B e a Danny deveriam ser meus melhores amigos Não um do outro, agora eles não dão bola pra mim Mas eu dou Optimus Prime Senhor O quanto o senhor ouviu? O suficiente Onde está o Bumblebee e seu companheiro de Rescue Bots? Na pista de corrida Posso mostrar como chega Isto não será necessário Você é o único bote que eu preciso O senhor quer trabalhar comigo? O destino desta ilha depende disso Não vou decepcionar o senhor Uou, Optimus Não sabia que estava aqui Quer falar com meu pai? Isso não será necessário, Cody O Blades vai me dar a ajuda que preciso Por favor, informe ao chefe que nós estamos numa missão Ele disse nós Eu e Optimus somos um nós Pronto pra missão, senhor O senhor tem que admitir Dirigir legalmente sem restrições de velocidade é muito legal Dê tudo o que tem, Chase Podemos passar o Bumblebee na próxima reta Agora entendi o que os humanos querem dizer com Segurando as pontas Agarra, eu vou te puxar Peço desculpas, chefe O Boulder garantiu que a pista foi construída conforme as formas Vamos investigar isso depois Se existiram depois Saber pescar tem suas utilidades Só não jogue a gente de volta Nós não temos certeza Graham, você sabe o que causou o buraco? Eu sei, mas ela não faz muito sentido O solo tá encharcado Tá super saturado com água do mar Não é o que você quer ouvir quando vive numa ilha É melhor chamar o Doc Ah, Optimus Qual é a nossa missão exatamente? A recuperação do artefato Cybertroniano Alguma forma da tecnologia da Terra ativou a Relíquia A Relíquia transforma tudo em seu caminho em líquido Pedra, matéria orgânica, metal Se não for desligado logo, a ilha toda vai virar água Mas aí todos na ilha podem Sim, é por isso que preciso de você Pra voar até a Relíquia rápido E me ajudar a recuperá-la do oceano Espera até eu contar pra Dane e pro B Então, pra onde, senhor? Não tenho muita certeza A profundidade da água está interferindo no meu dispositivo de detecção Desculpe interromper Mas eu acho que conheço alguém na vizinhança que pode ajudar Então, queremos um liquidator Acho que quer dizer liquidificador Isso explicaria a mensagem que recebi do chefe sobre um buraco no chão Vou fazer uma triangulação entre o buraco, a onda gigante e a baleia perdida Aí eu posso ser capaz de achar o artefato Cody, por favor informe ao Optimus que vou mandar os dados o mais rápido possível O mais rápido possível seria melhor, Doc Pai, Riffinrock está ficando em apuros Está afundando Geisers, inundações e buracos, é isso O prefeito acabou de ligar Mande um relatório para as autoridades, Cody Vamos nos separar e cuidar de cada emergência que surgir Rescue Bots Rescue Bots honorários Rumo ao resgate Blades, a fonte do sinal deve estar a 3 graus sudeste da sua localização atual Obrigado, Doc Estamos a caminho Eu sou grato que esteja disposto a deixar temporariamente a sua equipe para me ajudar Optimus, ajudar o senhor é, quero dizer, o senhor é maior que o Elvis Eu não conheço esse Elvis e desconheço o seu tamanho Mas não se preocupe de como seu parceiro vai se sentir por ficar fora desta missão? Não, a Tenine não pode voar agora Mas ela não se importaria de qualquer jeito, porque o que estamos fazendo é para o bem de todos Verdade Para uma equipe atingir seu pleno potencial, não há espaço para o ciúme entre os parceiros Entendi, o senhor já não está falando mais da Tenine, não é? Acredito que atingimos o nosso destino Esse mecanismo foi provavelmente o que ativou a relíquia Cybertroniana Vou descer Cody, está vendo isso? Essa é a plataforma de perfuração da Madeline Pinch Mas o prefeito disse que não podia usá-la Xiii, alguém vai se dar mal com isso Vai, a ilha toda Informamos que caronas estão liberadas nas pistas temporariamente Problema resolvido Eu acho que não Gente, a terra firme está ficando cada vez menos firme Nem me fale Dirija para um lugar alto e seco Vão ficar bem Meca Ei Não Fica aí Isso é areia movediça Chefe, com o artefato de meia Miquefação não funcionando mais A ilha deve recuperar sua antiga solidez até amanhã Ah, é muito tempo para esperar Tem um motivo para chamarem isso de areia movediça Tente permanecer imóvel, estamos indo Estou voando o mais rápido que posso Eu estou te atrasando Boa sorte Obrigado, Optimus Como eu queria que o Bumblebee soubesse fazer um resgate aéreo Dani É isso aí, B Vocês formam um belo time, hein Obrigado por estar lá para Dani quando eu não podia, Bumblebee Pela sua reação, eu acho que ele não chegou a dizer Bip Bloop, não é? Ele disse Isso é que é ser uma equipe Somos todos parceiros Quando aprendeu a falar Bumblebee? Não aprendi Só sei que é verdade Só sei que é um episódio que eu acho que é um livro que eu fiz O livro que eu fiz É um livro que eu fiz Só sei que é um livro que eu acho que ele é muito mais Eu sou o meu livro que eu fiz